Agora vem cá, dois bandidos fugiram a pé depois de roubarem o carro de um casal, bateram contra um ônibus. Isso aconteceu no Brás, região central de São Paulo. Reportagem na tela. A Viviane e o esposo foram roubados depois de um dia de trabalho. O crime aconteceu na região de uma das ruas mais famosas de São Paulo, principalmente nessa época do ano, a Rua 25 de Março. Ainda nervosa com a situação, a Viviane conversou com a nossa equipe. Os criminosos agiram com violência, queriam fazer tudo rápido e ameaçavam as vítimas com um revólver. O casal, que é comerciante, voltava para casa e parou nesse semáforo. Os criminosos aproveitaram que o sinal estava fechado e anunciaram o assalto. Eles não tentaram reagir e entregaram as chaves do carro. Na pressa de deixar o local, eles arrancaram, mas bateram em um ônibus que estava cruzando a avenida. Os suspeitos fugiram a pé, levando os celulares de uma das vítimas. Outros bandidos que estavam na região aproveitaram a situação e saquearam o carro do casal. Bateram no ônibus e acabaram fugindo do local, roubando mercadoria. Ninguém se feriu. A vítima vai acionar o seguro e arcar com os prejuízos. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Essa é a raiva que nós falamos aqui, que o Jorge comenta sempre. Poxa, é a vítima que vai ter que arcar com os prejuízos. É terrível isso, né? Infelizmente, né, Passaia, eu tenho defendido e vou continuar defendendo que a parte de reparação dos danos causados seja paga pelo criminoso antes até de considerar a questão penal. Pagou, a gente vai avaliar a questão penal. Fica preso enquanto não paga.